No início da tarde deste sábado, dia 20, o prefeito de Eunápolis, Robério Oliveira, assinou a ordem de serviço para a pavimentação da rua São Lourenço, no bairro Santa Lúcia. É uma rua importante, uma das ruas mais importantes de Eunápolis, uma das maiores ruas de Eunápolis. Ela tem quase o dobro da rua Porto Seguro, linha e extensão. Aqui vai ser feito, são 1.270 metros de pavimentação nessa rua, meio fio. A gente vai fazer passeio e vai ser feito as interligações com as ruas, que eu não me esqueço de cabeça, mas é a Ipiranga, que é essa rua aqui, e mais duas ruas aqui que serão interligadas também com a São Lourenço. Meu nome é Vitor, sou morador há mais de 12 anos daqui da rua. Na verdade, a gente nunca tinha visto algo parecido aqui. Agora, sendo realizado, vai ser muito bom para a gente. Vai ser um alívio, porque é só quando chove, é lama, e quando é poeira, que a gente não aguenta tanto sofrimento. Acabar com a lama, quando chove, com a poeira, e esse é o objetivo do prefeito. O prefeito quer acelerar, colocar em ritmo, bem adiantado a questão da pavimentação das ruas do município de Eunápolis. Via 41, na direção da notícia. Via 41, na direção da notícia.